Sejam bem-vindos, cabelo do mocego, meu nome é Fábio, vamos lá, The Batman tá quase chegando, meus amigos, as coisas estão quentes, estão fervendo aí e o charada ataca novamente, esse safadinho aí tá com aquele site lá ratalada.com, se você não está sabendo, né, nós temos aí uma propaganda, um marketing aí do filme que envolve o charada fazendo enigmas pra você aí responder em casa. E sempre quando ele faz uma charada acaba revelando algum easter egg, algo do tipo envolvendo o filmezinho do Robertinho lá, né, e temos mais três charadas pra responder, essas são difíceis, hein, eu tive que colar, desculpa, desculpa, não sou Batman, não sou Batman, eu ia me dar muito mal, mas vamos tentar responder, tentar não, né, vamos responder aqui e ver qual que é o detalhe, né, o easter egg é trazido pra gente. Então vamos lá, vamos ver o que o charada tem pra perguntar pra gente, tracing, bootload, o símbolo do charada apareceu, there you are, let's play a game, just me and you, are you ready, you ready, sim, traga o seu melhor, seu desgraçado, vamos lá, três respostas corretas, blá blá blá, let's guess, I'm Greek, I'm Latin, I'm have, I'm 500 years old, I'm speaking real, what am I? Sou grego, sou latim, eu tenho mais de 500 anos, eu falo por charada, por charada, desculpe, o que eu sou, enigma, tal qual o Edward, que não é o Edward, enigma, é assim, o Ernesto, é isso, né, I knew you're smart, aí, ele sabia que eu era inteligente. Você veio, eu estou tentando entrar em contato. Giving you this, you'd be giving you the answer. Te dando isso, eu estarei te dando a resposta. Essa aqui é diferente, hein, o que pode ser? A clue? Ok, de novo, acertei. Na verdade, assim, eu estou mentindo aqui, eu já sei todas as respostas. Desculpa, desculpa, mundo. Não estou sendo honesto aqui. Ah, você não é tão esperto quanto eu pensei que fosse. Quando eu caio, eu cresço, eu pensei que eu não sou humano, alguns dizem que eu tenho um coração. Ok, quando eu caio, eu me levanto. Entretanto, eu não sou humano, alguns dizem que eu tenho um coração. Shallow, acho que não deve ser shallow. Deve ser alguma coisa com darkness. Uhul! Acertei. Errei. You are correct again. I'm impressed. O charada está impressionado, olha aí. You have best my game. Now let you in your secret. Vamos ver qual que é o segredo do charada aqui. Ah, trata-se de um jornalzinho. Gotham Gazette, o jornal famoso de Gotham City, onde, por exemplo, nós tivemos a Vic Veve trabalhando lá. Se eu não me engano, também a Vesper Fairchild trabalhou no Gotham Gazette? Eu acho que sim, né? Ó, o tempo está cool, breezy with severed gusts of wind later in the day, frost at night. Olha aí, hein? Friend of Fall in Night's Skies. Batman, more harm than goods. Olha aí. Alguém não gosta do Batman, hein? Batman, mais ameaçador do que bom. Além disso, temos umas informações aqui dizendo que o Batman foi visto aí saindo do DPGC e voando pelas cidades de Gotham City, né? No Distrito dos Diamantes. Olha aí, Diamond District, legal. E ainda foi destacado que o prefeito do Mitchell Jr., será que é o que morre no começo do filme? Não sei se é o começo do filme, mas será que é o prefeito que morre? Ele disse que o Batman é uma força do bem. E que o nosso protagonista foi visto aí trabalhando com o DPGC em algumas cenas de crime aí, né? Show. Aqui tem também um morceguinho aparecendo e um desenho do Batman aqui, né? Tal com o Batman que a gente vê. Então tá aí, meus amigos. A capinha do Gotham Gazette, hein? Eu acho muito legal contém essas coisas. Eu gosto muito quando a galera respeita bastante o que é a canoa do Batman, né? Com mapas, jornais, né? Jornais oficiais e coisas nesse sentido. Então, muito legal, bacana. Então tá aí. Aqui nós temos a discussão se o Batman é uma coisa boa pro Gotham City, né? Isso me lembra aquela fase dos anos 80, escrito pelo Max Alan Collins, onde a Vicky veio discutir com o Bruce Wayne essa questão do Batman, né? Ser uma pessoa meio complicada. Ser um fascista. Ela dizia com essas palavras. O Batman era um fascista em Gotham City. Batman more harm than good? Ponto e algação, né? Tá aqui, ó. Em ponto e algação, lembra o Xará também. Olha aí, hein? Coisa interessante essa. Bom, mas enfim. O site ainda traz sempre aquela segunda pergunta, né? Aquela informação pra você. Vamos dar uma olhada. Sharadavski. Sharadavski. Do you feel safer when you see the bad sign in the sky? Você sente seguro quando vê o bat sinal nos céus? Vamos colocar sim. Como é que ele vai dizer pra gente? A cidade precisa de um símbolo. But it is careful who you trust in the dark times. A cidade precisa de um símbolo, mas o símbolo dele... Cuidado com o que você confia nesses tempos sombrios. That enough for today. Login off. E aí nós temos aqui, então, símbolos de Sharada aqui pra você resolver, né? Desculpa, eu não sei resolver essa Sharada. Vou ficar devendo. Mas agora vamos responder não aqui. Vamos ver se a gente diz não. O que o Sharada vai nos apoiar. Porque o Sharada contra o Batman, né? Então tá putasco o Batman. Você vê que ele realmente chateadíssimo aqui, né? Você se sente seguro? Não, Sharada. Não me sinto seguro. When the shadows take hold, know who the real enemy is. Is he friend fool or false hope? Olha, falsa esperança, hein? Será que o Batman, ele é amigo? Ele é inimigo? Ou ele é uma falsa esperança? Será que ele é o inimigo real de Gotham City? Veja só, o Sharada ir colocando, jogando os podres, né? Tacando o M no ventilador. Essa é a verdade. Falando que o Batman é uma falsa esperança, hein? Sharada, Sharada, hein? Querendo complicar a situação. Ok. Justo, né? Vilão tem que realmente... Vilão ou não, não sei, né? A gente nunca sabe. Vai que o Sharada... O grande super-herói do filme, né? Vai que tem esse twist, né? O twist no final é isso. O Sharada se revela como o grande vigilante que realmente protege o Gotham. E o Batman é o cara do mal. Tem essa possibilidade, hein? Nunca se sabe. Eu só vim desmascarar a verdade sobre essa pocilca que chamamos de cidade. Ok, eu estou brincando, obviamente, né? Mas está lá de volta esses símbolos aqui que eu não sei resolver. Deve ser alguma coisa, né? Tipo, fique ligadinhos, o Sharada vai aprontar mais para frente. Ha, ha, ha. Assinado Coringa. Antes de continuar, não esqueça de curtir e comentar. Seu comentário sempre ajuda esse vídeo a subir nesse YouTube de, meu Deus, se inscreva se você é novo ou nova e aproveite e compartilhe esse canal com seus amigos pra gente atingir a meta de 30 mil inscritos. Meu muito obrigado. Mas, pois bem, meus amigos. De atualização aqui também a gente tem uma imagem, um videozinho que foi publicado pelo Boss Logic, que é um designer aí bem famoso das redes sociais, da internet como um todo, que ele acaba então fazendo lá uma brincadeira, ou enfim, uma imagem promocional envolvendo o filme The Batman com o mapa oficial da cidade, né? O mapa oficial que foi colocado nos quadrinhos desde lá da Terra de Ninguém, né? E acaba formando um grande ponto de interrogação na cidade com as três ilhas. Uma coisa que eu adoro é quando os criadores, em outras mídias, acabam usando o mapa oficial de Gotham City. Eu acho isso fantástico. Inclusive, tem vídeo no canal aqui onde eu falei sobre a criação desse mapa aí, que foi feito bem detalhadamente a pedido do editor da época, que era o Danny O'Neill, né? É o primeiro mapa oficial mesmo de Gotham City. Então, muito legal. Além disso, meus amigos, outra notícia que a gente vai comentar brevemente aqui é o fato, tal qual foi destacado pelo CBR, o Come Book Resource, que o Matt Reeves andou conversando com o HBO Max para talvez fazer aí a série da Mulher Gato. Uma série que já faz tempo sendo ali cozinhada, tem muito rumor nesse sentido. Eu já comentei umas duas vezes, acho que no canal aqui, essa possibilidade, insiders têm discutido, mas agora a gente vê o Matt Reeves falar que existe a possibilidade, só que tudo depende da recepção do público para a série existir. Lembrando que nós temos uma série confirmada, que é o do DPGC lá no DCPD, que talvez tenha um nome aí de produção chamada Arkham, que já foi escrito e agora parece ir se desenrolando para ser filmada. É uma série que a gente não sabe exatamente quando vai acontecer, quando vai ser lançada, mas é uma que está confirmada, né? Além disso, nós temos a série do Pinguim, que não foi confirmada oficialmente pela Warner, mas foi aí trazida por sites de confiança, como Deadline e outros sites nesse sentido, de revistas de garbo e elegância, de gabarito, aí destacando que sim, inclusive o Colin Farrell voltaria para reprisar o seu papel, não só como ator, mas como produtor executivo. Então, sim, duas séries aí voltadas para o universo do morcego, uma confirmada, uma confirmada pelos jornais, né? Agora nós temos então essa série aí da Mulher Gato, que sim, existe a possibilidade de existir, né? Tudo vai depender se o filme fizer altas bilheterias, fizer um bom sucesso, não só em valores, mas também na crítica, né? A galera curte pra caramba. E eu acho que tem muita chance disso acontecer. Eu quase garanto que a galera está curtindo bastante essa Mulher Gato da Zoe Kravitz, tem muita chance, sim, do pessoal abraçar essa personagem e querer uma série dela na HBO Max, e aí tem N possibilidades de você explorar ela, né? É uma Mulher Gato muito baseada no Batman Ano 1, tal qual a gente já viu em várias informações trazidas pelo Matt Reeves, pelo Zoe Kravitz e notas de produção também. Então, com certeza, sim, teria muito o que falar da personagem mais pra frente. Trazer elementos como a Molly, falar sobre a irmã da Mulher Gato, né? Talvez pegar a fase do Brubaker dos anos 2000 pra trazer vários elementos da personagem, explorar ela no East End também, quem sabe, né? Nossa, seria muito legal. Então, é aquela coisa, o filme tem que fazer sucesso, mas temos que ir em peso, né? Assistir o filme pra galera entender que queremos séries aí, um trilhão de séries envolvendo esse novo Bat-verso. Bom, eu quero muito essa série, e vocês? Querem ou não querem também? Quase finalizando, não deixe ver o comentário fixado aqui embaixo, sempre tem um monte de quadrinhos com desconto. Tem vários quadrinhos interessantes do Batman, da Mulher Gato e assim por diante, hein? Além disso, tem a loja da Panini com 20% de desconto em quadrinhos, bons quadrinhos, até janeiro de 2022, olha lá, hein? Se você for fazer suas compras na Amazon, loja da Panini ou qualquer outra loja de internet, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Meu, muito obrigado. Feito as atualizações, meus amigos, eu quero saber se você respondeu a charadas, olha lá, do nosso querido charada aí, se deu bem ou se deu mal. Tudo bem, você não precisa ter acertado 100%, eu sempre erro essas paradas aí, né? A única vez que eu me dei bem com essas charadas aí do site, foi quando surgiu o site. O restante eu só me ferrei, sério. Então tudo bem, né? Nós não somos o Batman, podemos errar, né? O Batman não pode se dar esse luxo, né? Ele não pode errar, senão as pessoas morrem, basicamente, né? Mas me diga aí se você respondeu no site, se você quer ver uma série da Mulher Gato também. Traga o seu comentário aqui embaixo, quero saber tudo de você, me comprever e deixa o morceguinho pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo, me muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho pra acionar os vídeos. É isso que eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu, muito obrigado como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui!